Como folhas de outono que o vento espalha, a palavra do Senhor é proclamada. Com cidades e vilas onde passamos, mensageiros silenciosos ali deixamos. E agir junto com você. E agir cumprindo a missão. Levando o evangelho, impactando mente e coração. Como a flor que exala o seu perfume, a fragrância de Jesus está em você. E agir. Resgatar almas perdidas deste mundo. Isso faz parte do ministério. E agir. E agir. E agir. Junto com você. E agir. E agir. Cumprindo a missão. Levando o evangelho. Podem. Em por favor. Em por favor. E agir. E agir. Junto com você. E agei, cumprindo a missão Levando o Evangelho, empaquetando mente e coração Levando o Evangelho, empaquetando mente e coração Empaquetando mente e coração Levando o Evangelho, empaquetando mente e coração